A palma da banana. Qualquer palma de banana é um real. Puta coisa venda, no agenda. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Ana. 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 É um real. A palma da banana. Ana. Gostei. Ana. É um real. A palma da banana. Vem comprar tua banana e desliga o telefone. Agora eu só vendo banana, eu deixei de vender Danone. Eu deixei de vender Danone por causa dos inferidos. Toda vez que eu passo aqui, ele grita. Tá vencido. Tá vencido. Tá vencido. Ana. Ana. É um real. A palma da banana. Ana. Ana. Vai dar porrada naquela outra em Juliana. Ana. Ana. É um real. A palma da banana. Ana. Ah. Vencida teu furigo fresco, velho. Qualquer palma de banana é um real. É a banana mais gostosa do mundo. Come pela boca e sai pelo fundo. Vencido. Vencida tua gaia fresco. Viado safado. Pederasco. Onde é tua bunda. Não vai limpar não. Ei, gente, vai limpar nela. Qualquer palma de banana. Não precisa cuidar de falar de salar não. Vencida é essa o bichinho de vocês. Tá fazendo aqui em baixo, não se tira a gatinga. Qualquer palma de banana é um real. Onde é tua pitota, frango preto. Bruno de espaço. Qualquer palma de banana é um real. Vai querer, mano. Deus queira que ninguém queira consegue essa pressão aqui. Qualquer palma de banana é um real. Tá danado. Me ganha a banana. Hã? Com foda, velho. Foda a tua calcinha. Não vai na vara, não. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Aqui na comunidade Jônia Vezinha. Agitação total, viu? Aqui é o contrário. De Nazaré. Agitação aqui quem faz são as mulheres. É. É. Ô, Ana. Ana. Vem dar porrada nessa tal de Juliana. Qualquer palma de banana é um real. Quem disser que a banana tá pôde, a mãe tá na zona. Qualquer palma de banana é um real. É um real. W.A. É um real. A palma da banana. É um real. A palma da banana. O carro da banana tá perequim. Fode, pôde, tá até os dentes. Maria Bafo de Boca. O crime dental que tu não zelera é. Que cartilha de boca tá chegando aqui a cartilha de barco de boca. Nã. Nã. Qualquer palma de banana é um real. Ana. Ana. É um real. A palma da banana. Ô, Ana. Ana. Vem de bola e fala de palavra esteira. Lá atrás tem um Adão de Juliana. Tem muita da sua vaqueira. Queira. Queira. Lá tem muita sua vaqueira. Qualquer palma de banana é um real. Qualquer. Ô Juliana. Tu tá inscrito no canal. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Qualquer palma de banana é um real. É a banana mais gostosa do mundo. Come pela boca e sai pelo fundo. É claro. Claro. Qualquer palma de banana é um real. Qualquer palma de banana é um real. Pibi. Qualquer palma de banana é um real. 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 A palma da banana. Vamos embora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Qualquer palma de banana é um real. Olha aquele ar pequeno. Oxi. Oi. Qualquer palma de banana é um real. Oxi. Vai salvar teu dedo e os capim ali de barco de boca retado. Qualquer palma de banana é um real. É um real. A palma da banana. Não, 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 não.